David Beckham pendrou as esteiras no Paris Saint-Germain, mas a sua presença na Cidade Luz continua a fazer-se notar, em particular na apresentação da coleção Primavera-Verão 2014 da Louis Vuitton na semana passada. As propostas da Casa Francesa para o próximo ano inspiram-se nas cores da costa oeste-americana. Usámos muitas cesas em particular para a noite e demos-lhes um toque especial e os lenços. Foi um verdadeiro prazer trabalhá-los com coisas tão icónicas como o xadrez e o monograma da Louis Vuitton. Uma baterista de renome, Cindy Blackman Santana, a mulher de Carlos Santana, marcou o ritmo da apresentação da linha masculina de Dries Van Noten para a próxima Primavera-Verão. A coleção foi inspirada nos floreados dos séculos XVIII e XIX. Van Noten fez uso à sua reputação, uma vez mais, o contraste de estilos marca as propostas do designer belga. Eu quis fazer algo embolsado para a linha masculina nesta estação depois da última coleção de inverno com todos os estampados e também quis ver até onde se pode levar a elegância na moda masculina com materiais de seda. O designer Yuzuki Takashi explorou uma variedade de cores e de técnicas de impressão na nova coleção masculina da casa franco-japonesa e sem Miyake. O estilista evocou as diferentes culturas do mundo como fonte de inspiração para a Primavera-Verão do próximo ano. E assim... O estilista que recomenda a 작은 gigantesca e voltas da terra e voltas da terra e tor